Boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos, boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes aí no meu canal, o canal do Zé Carlinho, tá bom? Pessoal, desculpa o feitão aí, tá? Nós estamos aqui fazendo um vídeo teste, tá bom? É um teste porque eu não sei, nunca usei esse recurso aqui, tá? Agora que eu tô vendo, fazendo um pequeno teste aqui dentro da cidade de Caconde, tem um inscrito meu aqui do Caconde, e eu tô fazendo esse vídeo aqui saindo aqui, acabei de passar aqui a rodoviária, opa, perdão aí, eu tô vendo se dá pra fazer assim, praticamente ao vivo, tá pessoal? Eu não sei, vou filmar um pouquinho aqui, ali em cima eu vou parar, e vou tentar enviar o vídeo, tá bom? Cidade de Caconde, uma cidade climática, distância climática de Caconde, né? Então nós temos aqui a represa, temos aqui a represa, é minha, é bem baixa, mas, estamos achando louco aqui, ela encha, porque, essa represa é muito importante aqui pra região, relacionada ao turismo, né? Pessoal sempre fala, vou ver se der certo, ó, vou mostrar aqui o painel do caminhão, tá? Aí vocês, eu sempre falo aqui, olha lá, quando aqui não tá, aqui, tá na faixa extra econômica, tá? Se eu apertar um pouquinho, ó, a gente vai passar, vai pra faixa econômica, até aí dentro desse, opa, dentro desse verdinho aí, era o ideal de andar, mas a gente sempre anda com ele aqui, ó, na faixa extra econômica, na melhor parte, tá bom, pessoal? É isso aí, me desculpem, tá? Estou fazendo esse pequeno vídeo, é um vídeo teste, pra ver que essa boa e via do vídeo como é, hoje é dia 28 de setembro, ah, minha balança é demais, 28 de setembro de 2018, hoje é uma sexta-feira, uma sexta-feira, vai que prainha, aqui tem, pessoal, na ver da represa ali, tem a prainha de Cacondes, né? Que é muito famosa e muito visitada, viu? Então, principalmente, quando a represa está cheia, ok, pessoal? Não vou parar, né? Vou tentar enviar o vídeo, tá? Não sei, é um vídeo teste, portanto, eu peço desculpas a todos vocês, qualquer coisa que sair ao descontento por aí. Ok, meu povo? TKS e muito obrigado, hein? E voltem sempre! E se você não for inscrito, se inscreva aí no canal, e não se esqueça de deixar o seu like. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!